26 de setembro, data escolhida para a 6ª edição do Agora é Festa. Para tudo isso acontecer, mais de 100 profissionais estiveram envolvidos na produção. No meio de toda essa correria, Seu José já estava na Avenida Itaúba. Ele chegou aqui às 4 horas da tarde, tudo para pegar um bom lugar. Ele trouxe os seus 30 exemplares do jornal Agora Impresso para acompanhar de perto o sorteio dos números da semana premiada. Mas não era apenas Seu José que estava de olho no prêmio de 30 mil reais. Mas, nesses 48 dias de campanha, muitas pessoas saíram com dinheiro no bolso. Nós tivemos várias pessoas com jornais, trazendo jornais nesses 48 dias de campanha. Então, ao longo desses 48 dias, foram várias premiações. De 100 reais, que era o prêmio diário, nós tiveram muitos prêmios acumulados. Então, nós chegamos a entregar até 1.200 reais para um único ganhador. Isso é muito bacana. A expectativa maior foi na hora de anunciar os números sorteados. A semana foi a 48 e os números foram... 1, 1. Deixa eu até alinhar aqui para o meu amigo fazer as fotos bonitas. E eu vou até aqui para o outro lado da urna, que é para ficar melhor. Marcelo Asmar, vem para cá, olha. Sorteio de número 48. Seqüência 1, 1, 8, 3 e 1. Mas a noite não foi apenas de sorteios, mas sim de presentes. Ao todo, quatro bandas agitaram a noite. Foi de sertanejo até o forró. Quarto e são. Desde a primeira banda já estava aqui contindo. Sempre recebemos convite. Eu venho com o maior prazer, que eu acho que é muito mais, cara, do que ela tem pela gente aqui, pela pegada. E vou voltar muito mais vezes, pode ser ter. Aqui na Zona Leste, segunda vez. E só tenho a agradecer a toda essa produção maravilhosa por receber de braços abertos a família Balança Savona. Mais uma vez aqui no Agora é Festa. A galera sempre da Zona Leste recebe a gente bem. É muito bom. A Tricuzio está voltando mais uma vez a essa festa maravilhosa, que é o Agora é Festa. E teve cantor que se apresentou pela primeira vez na Zona Leste. Não é, Matheus? É a primeira vez aqui na Zona Leste. Estou muito feliz. O público aqui é muito caloroso. E a festa está linda demais, né? Não foi esse povo caloroso que lotou a Avenida Itaúba. Essa já é a quarta edição e terceira só esse ano aqui no Jorge Teixeira. Roseli é moradora há 19 anos do bairro. E trouxe a filha, o neto e a sobrinha para curtir a festa. Eu vim aqui curtir a festa aqui porque todos os anos aqui a festa é muito boa fazer aqui, ó. Já quem preferiu não ficar no meio dessa multidão ficou de camarote em cima da própria casa. Por aqui teve de tudo um pouco. Gente que veio de longe de bike com os amigos, família reunida e até recado para o apresentador do programa Agora. Trabalhar o senhor, muito trabalho. E no meio de toda essa festa teve gente que aproveitou para lucrar. É o caso de Oséias que veio de longe. Na Zona Leste é bom. A Zona Leste sempre foi boa para trabalhar. Eu trouxe meu carro do centro, que eu trabalho no centro para cá porque a venda aqui, graças a Deus, é excelente. Eu não tenho que me queixar daqui. O Agora é Festa também é comemorado quando se fala em audiência. Porque são eles da comunidade que são o essencial. Todos os dias a equipe de jornalismo sai da TV em direção à comunidade. Às vezes a notícia é ruim e outras ela é assim. Só a energia é positiva. Nessas quatro horas de show, mais de 30 mil pessoas compareceram aqui na Avenida Itaúba. Para a gente é um prazer enorme estar aqui interagindo com a audiência, com as pessoas que estão do outro lado da TV. Todas as zonas da cidade, Diego, são assim, importantíssimas. Para o programa, para a gente. Mas a Zona Leste tem um toque especial. Todas as vezes que a gente vem para cá a gente sente carinho, amor. Eles sempre chegam para falar com a gente, querem tirar foto. Então isso é que alimenta o programa. Isso é que motiva a gente a todos os dias estar lá no Agora. Essa é a sexta edição do Agora é Festa aqui. Agora aqui na Zona Leste. E mais uma vez o povo corresponde a esse trabalho que nós já vêm fazendo durante todos os períodos. E é gratificante para a gente porque a gente pode ver o carinho que eles têm. A gente acaba aqui encontrando um rapaz que cantou rap. Teve um outro que já veio abrir brincadeiras aqui. Então isso é gratificante. A festa também foi transmitida ao vivo pela internet com flashes na programação da TV em tempo. Tudo para deixar o telespectador que não pôde comparecer por dentro dessa comemoração. A gente precisa coordenar toda uma equipe para a gente conseguir levar para quem está em casa sentir realmente como está o clima aqui na Zona Oeste. Então a gente tem que se preocupar com as câmeras, ajustes de câmera. E ainda por tudo a gente tem que programar as coisas e levar também o material para ser exibido segunda-feira no Agora. Uma união de sentimentos em um só lugar. O Agora é Festa sexta edição terminou. Mas já está de olho nas outras edições. Tudo para um só público. Você aí do outro lado da tela.